Parque Macedão, localizado em cidades de Bacabal e Alta Alegre, realizou na noite desta terça-feira um momento ecumênico na abertura da temporada 2022 da tradicional vaquejada do parque. A vaquejada é uma atividade cultural do Nordeste Brasileiro, provavelmente de origem mexicana, citada por alguns como um esporte, no qual dois vaqueiros montados a cavalo tendem a derrubar um boi, puxando-o pelo rabo entre duas faces de cal do parque da vaquejada. No parque Macedão já está tudo pronto. As equipes com seus cavalos e vaqueiros apostos e os pequenos comerciantes aproveitam a oportunidade para ganhar um dinheirinho. Nós encontramos aqui no parque Macedão uma das figuras mais conhecidas de Bacabal região, que é o nosso conhecido Gordo da Pipoca. Ele que faz todo tipo de pipoca. Pipoca salgada, pipoca doce, pipoca de todo jeito, não é isso? E ele está aqui com uma vez o seu carrinho, também com a sua banca de cigarros, de bombons e participativamente de todos os eventos aqui da região, não é isso? É isso aí, ó pessoal, nós chegamos primeiro, hoje é terça-feira, 31 de maio, e fecha grande vaquejada, a gente tem que chegar cedo. Parte de Macedão é referência, sempre foi referência. Desde quando era o Macedão mesmo, que a gente trabalha aqui, então todos os anos a gente continua o trabalho. Você que mora em Bacabal região, está convidado, viu, por Alberto Filho e Júnior, a direção da vaquejada e Gordo da Pipoca, que não é direção, mas tem pipoca, algodão doce. E nós estamos aqui esperando você de Bacabal, várias cidades. O evento traiu vaqueiros de todos os lugares do Brasil. Jota Castro vem direto do de Pinheiro e afirma está preparada para a vitória. A expectativa é a maior possível, né, a gente vem se preparando ao longo do começo do ano, né, para esse evento, que é o maior evento do Maranhão. E isso é bom porque engrandece o nosso esporte, valoriza os animais que competimos e a gente procura ser por reconhecimento ao mundo, né. Você disse que está se preparando, a vaquejada, ela é um esporte também, existe técnica para você participar dela? Isso, a vaquejada é igual a todo esporte. Tem que ter dedicação, a pessoa tem que, se a pessoa quiser mesmo competir, não como profissional, mas para se apresentar bem, tem que ter treino. E treinar para se apresentar bem e ir correndo bem, com certeza o prêmio vem chegar, né. Como é o nome aí do parceiro? É uma potra, Índia Parbil. Índia Preparada. Tá, tá, a segunda vaquejada dela é de esteira, se apresentou bem demais na vaquejada de oi d'água e vai ser a segunda participação dela na vaquejada. Vai dar para ganhar? Rapaz, Deus é que sabe, a gente se prepara e Deus dá a vitória, né. Já Romário Borges, do Rio Grande do Norte, foi convidado para competir por uma equipe de São Luís do Maranhão. É uma expectativa boa, né, a raquejada grande, um parque renomado, né, muito conhecido no Brasil. Todo raqueiro tem vontade de correr no Parque Macedão, né, que o Maranhão, que nem é conhecido, o gigante do Maranhão, né. É um prazer mais uma vez estar aqui, o ano passado eu corri na raquejada que esteve aqui e aqui nós viemos de novo aí, né, tentar... E o parceirão aí, tá preparado? Tá aqui, estamos entrando em ordem aqui, né, um novo parceiro aí do Grupo Jota Lucena, que eu tô representando hoje, São Luís. Faz só 15 dias que eu tô competindo nesse cavalo, o Paladino 15 e vamos aí ver o que é que Deus tem pra nós, né. Vamos tentar pra ganhar. Vamos tentar, né, Deus à frente, a vontade da gente é onde, Deus é outro, né. Então que Deus faça, nos dê o que nós merecer. A técnica e a beleza de montar a cavalo e derrubar o boi na linha desperta o interesse de crianças e adolescentes pelo esporte. Maria Cecília, de Alta Alegre do Maranhão, sonha ser um dia uma amazona e agradece a seu Júnior Ramos a oportunidade de montar a cavalo no Parque Macedão. Eu agradeço ao seu Júnior muito, por agradecer essa corrida muito boa e é isso que eu falo. Quando você crescer, você vai querer ser uma amazona, continuar participando desse tipo de festa? Eu quero... não. Quero ser uma veterinária. Pra cuidar dos animais? Sim. Mano Alberto Filho e Júnior Ramos falam sobre a programação da Semana de Vaquejada e agradece a todos os colaboradores. Gente que há muito tempo vem organizando esta festa, tanto eu como o Júnior, e nós esperamos que seja uma vaquejada com sucesso, uma vaquejada que não haja nenhum imprevisto, que não haja nenhum acidente, certo? E que nós possamos oferecer não apenas aos vaqueiros, às amazonas que vêm aqui competir. O Parque Macedão é um parque de família, né? Nós sempre frisamos isso, que o Parque Macedão é um ambiente, é um lugar pra você vir com sua família, onde você vai encontrar uma praça de alimentação, onde você vai também ter a parte dos shows, tem a parte da arquibancada pra assistir a festa, enfim. É um ambiente familiar. Quero convidar a todos que venham participar da nossa festa, que começa amanhã, na quarta-feira, e vai até domingo, que com certeza vai ser uma festa de muito sucesso, em paz, e que nós no domingo estaremos encerrando aqui a nossa vaquejada, comemorando mais uma vez a vitória do Parque Macedão. O sentimento é de gratidão. Eu sou muito grato a tudo que eu recebo, sobretudo, só recebo porque é de Deus e porque tem pessoas ao meu lado que me fazem ser cada vez melhor. Amigos, companheiros, colaboradores, investidores, você que está aqui com a gente, a minha namorada, a família dela, todos eles acreditam nesse trabalho, nesse propósito que a gente tem, de acreditar que pode fazer uma manhã melhor em tudo aquilo que a gente se propõe. Eu agradeço a você, o nosso cinegrafista, todos aqueles que fazem o Parque Macedão acontecer.